A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisadas quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Em mídia o brasileiro, no livro Inteligências Emocionais, nos diz A genialidade emocional consiste no autodomínio. Educada emocionalmente, é também quem desenvolveu a arte de criticar, sem ofender. O equilíbrio emocional começa com a vontade. Smiles afirma que uma sólida vontade habilita o homem a fazer, ou ser aquilo que ele propuser fazer. Participe conosco, ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Acrescenta em mídia o brasileiro. Existem momentos, durante conflitos familiares, em que não há ofensas, Mas não se comenta a problemática e todos se ocultam. Sentir ou descobrir o outro, sem menosprezá-lo ou denegrí-lo, é o segredo do amor. Estamos começando o nosso programa, entrevistando o Fabiano Pereira Nunes, que é médico, expositor espírita e que também participa do grupo Espírita Revile. Ele continua nos falando hoje, com a segunda parte do programa, falando sobre a inteligência emocional. Conosco, os nossos queridos companheiros José Carlos Leal e Fabiano Pereira Nunes, as suas saudações aos ouvintes. Professor? E espero que a gente possa agora, em segundo programa, quem ouviu o primeiro vai ficar muito satisfeito, que vai dar continuidade agora, que ouçamos as coisas que temos ainda para conversar sobre o mesmo tema. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Fabiano? Olá, amigos e rádio ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Que Deus nos abençoe a todos. Bom, nós vamos então dar continuidade a esse tema muito interessante, porque inclusive, já foi até pensado, já foi falado em outros momentos, mas notáveis cientistas revelaram que a principal condição para o sucesso pessoal e profissional é chamada inteligência emocional. E define-se a inteligência emocional como a habilidade de gerenciar positivamente as próprias emoções e a habilidade de gerenciar os nossos relacionamentos no sentido produtivo. Mas vamos verificar se isso tudo tem alguma coisa ligada a Jesus, tem alguma coisa ligada a doutrina, e eu acho que tem. Vamos então começar o nosso estudo falando aqui com o Fabiano. Fabiano, no programa Passado Próximo, conversamos sobre a humanidade de Jesus, seus ensinos e a inteligência emocional. Você poderia fazer um breve resumo sobre o tema que estudamos anteriormente? No programa Passado Próximo, nós fizemos uma breve análise dessa questão da inteligência emocional. Há muito tempo sempre se estudou o quociente da inteligência. E se viu que o quociente da inteligência não tem correlação com o sucesso pessoal e profissional. Então, notáveis pesquisadores, o pioneiro foi realmente o Daniel Goleman, agregando trabalhos robustos, eles identificaram que a capacidade de gerenciar e redirecionar os próprios sentimentos e os sentimentos em relação à vida social era a principal condição para o sucesso. Então, ele estabeleceu um livro chamado Inteligência Emocional. O Daniel Goleman era um doutor e professor da Universidade de Harvard e que escrevia na revista, no New York Times, por mais de uma década, onde ele define a inteligência emocional como uma competência pessoal que determina como se reconhece e se gerencia as próprias emoções e a competência social que determina como a pessoa gerencia os relacionamentos. Nós conversamos no programa passado que Jesus é o modelo a ser seguido, observado, que é um modelo e guia mais perfeito que Deus ofereceu para o ser humano seguir. Mas, além disso, ele é um modelo de humanidade, o ser humano que pisou na Terra. Por isso que Allan Kardec diz que Jesus é o tipo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Por que pode pretender? Porque ele vai seguir o homem que viveu na Terra, o homem Jesus, e não o espírito puro que esse precisaríamos de muitas reencarnações em diferentes categorias de mundos até atingir essa condição. Mas o ser humano que foi Jesus, o filho, o arrimo da família, o trabalhador braçal, o rabi, o mestre, o amigo, esse padrão de vida de Jesus pode ser reproduzido, porque ele foi um padrão muito humano, vivendo numa condição muito adversa, com pelejas muito ásperas, muito áridas. E ele, em tudo, reagia com uma enorme felicidade, com um enorme prazer de viver, usufruindo o prazer de estar vivo. As bem-aventuranças são um hino de felicidade, felizes que são mansos e pacíficos, felizes que são misericordiosos. Ele apresenta uma reação às vicissitudes da vida, uma reação de intensa positividade, em tudo, usufruindo os prazeres espirituais e morais que a vida pode oferecer, embora, do ponto de vista material, a vida fosse especialmente difícil para Jesus. E em relação ao desenvolvimento da inteligência emocional, nós vimos que em Jesus a gente pode reconhecer um padrão de comportamento emocional que pode ser reproduzido e que vai nos ajudar nesse desenvolvimento. E a doutrina espírita vem trazer as ferramentas para melhor compreender os ensinos de Jesus. Por isso que a doutrina espírita é uma filosofia moralizadora, uma filosofia moralizante. Como disse Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 292, o objetivo essencial e exclusivo do espiritismo é o melhoramento, é o aperfeiçoamento moral. É só para isso que os espíritos se manifestaram e produziram a ciência espírita para a transformação moral dos espíritos. Então, já por isso tudo que você tem falado, vamos imaginar o seguinte, o nosso autocontrole, porque a gente tem que se autoconhecer e automaticamente também temos que nos controlar de alguma forma. Esse autocontrole também faz parte das competências emocionais? São muitas competências. Competência é um conjunto de habilidades emocionais, como o Daniel Goleman interpreta. Então, são tantas que é fato que nós não vamos conseguir, em dois programas, estudar nem seis, sete dessas competências emocionais. Pode ser uma questão para, em outras oportunidades, prosseguirmos as nossas reflexões. Então, o autocontrole é uma das habilidades emocionais, é uma das competências emocionais. Como se define o autocontrole? É a capacidade de controlar, redirecionar os impulsos e o estado de espírito que forem perturbadores. Pode ser perturbadores para nós mesmos e perturbadores para as outras pessoas. Então, é uma condição essencial para a harmonia. Então, vamos recordar uma situação onde podemos ver em Jesus um exemplo de autocontrole. Nos relata o evangelho, o evangelho de Marcos, que quando Jesus, nas suas últimas horas, antes de ser preso, ele vai ao jardim do Getzamani e ali ele vai orar. Ele pede a João, Pedro e Tiago que ficassem em vigilância nos momentos em que ele iria se recolher para ser preparada para aquele momento de grande dor que ele viria a passar. O relato do evangelho de Marcos diz que Jesus teria falado assim, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Esses relatos, embora Jesus tenha vivido como um homem, o padrão de Jesus é de um homem de extrema coragem. Essa visão melancólica de Jesus, onde aparece Jesus sempre chorando, melancólico, triste, depressivo, ela é incompatível com o Jesus que a gente aprende com Allan Kardec e o Jesus mesmo do Novo Testamento. Por quê? Como é que pode um homem melancólico que estava sempre triste, carregando as dores do mundo, ter um discurso tão alegre, tão positivo, tão otimista, participar de tantos eventos, tantas festas, tantos banquetes. Ora, se Jesus ia a essas festas e não dançava, ele não era um bom judeu. O judeu, até hoje, mas o judeu naquele tempo, as festas não tinham um significado só de festa, ela tinha uma relação religiosa, uma relação até de hierarquia, de poder e de relacionamento espiritual. Então, cantar e dançar era obrigatório. Embora fosse prazeroso, fazia parte das festas judaicas, das comemorações, das celebrações judaicas. Quem já foi em casamento judaico atual, vê que você não tem alternativa, você vai ter que dançar e cantar. Não há opção de ficar sentado e ficar assistindo de longe. Vai ter que participar. Bem, então, essa visão melancólica, triste, arrastada de Jesus, ela é muito de romances, romances mediúndicos, e também fazem uma referência a figuras católicas, o pensamento da tradição romana sobre essa figura triste de Jesus. O Cristo que emerge do Novo Testamento é um Cristo extremamente positivo que reagia às situações da vida com otimismo e com confiança em Deus. Então, nessa situação, onde o Evangelho de Marco diz que Jesus está com a alma, triste, está à morte, fica aqui, orai e vigiai, em o Evangelho de Lucas, ele tem uma outra abordagem. Mas aparece Jesus como se afastando e teria acontecido com Jesus um fenômeno chamado hematoidrose. O que é isso? A pessoa transpira sangue. Esse fenômeno já foi identificado em alguns estudos médicos, científicos. Com quem? Com aquelas pessoas que estão ou no corredor da morte, condenados à pena de morte, à pena capital nos Estados Unidos, e em momentos antes se dirigirem, ou a cadeira elétrica, ou a câmara de gás, também transpiraram sangue. Parece que a glândula do suor é a glândula sudorípara e ela é irrigada por uma rede de capilares muito delicada. Quando acontece uma enorme descarga de adrenalina e cortisol, em algumas situações, a pessoa pode ter uma ruptura desses vasos sanguíneos dessa rede capilar que envolve as glândulas do suor e aí se mistura suor com sangue e a pessoa poderia transpirar sangue. Esse fenômeno já foi observado. É interessante que no relato de Lucas aparece esse suor com sangue. Então, é possível que tenha sido um fenômeno que realmente possa ter ocorrido. Mas, por outro lado, embora a situação fosse conflitante, Jesus redireciona totalmente esse impulso. Porque quando os soldados chegam e a ameaça vê ali um conflito armado, porque Pedro tinha armas, eles tinham espadas, Jesus se levanta e equaciona a situação e ninguém sai preso. Apenas ele próprio. Ele é o único preso, ele gerencia os sentimentos e gerencia. Agora, com relação com a doutrina espírita. A gente vai ver no capítulo 12, que é o capítulo A Mais Vossos Inimigos, no item Se alguém bater na face direita, apresentar-lhe também a outra face. E Allan Kardec diz que essas palavras não podem ser tomadas ao pé da letra. Allan Kardec diz assim, nesse item de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Deve-á, dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra esse preceito de oferecer uma face quando se bate na outra? Allan Kardec diz não. Não mais que aquele que manda que se arranque um olho se ele for causa de escândalo. Se fosse levado às últimas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo a ilegal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de terror, perdão, de temor. Então Allan Kardec diz com clareza, os maus têm que ter medo. Porque, o que acontece se os maus não tiverem medo? Kardec prossegue. Se não se opusesse um freio às agressões dos maus, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obstáculo a alguém que estenda a cabeça ao assassino. Por aquelas palavras, Jesus não pretendeu interdizer a defesa, mas condenar a vingança. Então, o homem tem uma lei de natureza que diz que ele tem um instinto de conservação. Então, o homem pode se defender, deve se defender, o que ele não pode é se vingar. Então, veja, o redirecionamento dos impulsos não significa entregar a cabeça para o assassino. Então, não vai existir mais nenhum bom, só o mal vai triunfar. Significa não se vingar. É esse o autocontrole. Então, a pessoa já está em condições de segurança, ela pode já se defender, mas ela quer se vingar de quem eu atingir. É isso que Jesus disse que não poderia ser feito. Vamos falar então de uma palavra que também às vezes entra em modo umas palavras que a gente escuta falar muito agora de empatia. A empatia, ela é uma qualidade emocional? A empatia é uma tremenda habilidade emocional, uma tremenda competência. E o que é empatia? É a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo que ela aprende. Jesus, é evidente que ele ofereceu inúmeros exemplos de se colocar no lugar da outra pessoa. Nós vamos destacar aqui uma ocasião que está em o Evangelho segundo João, no capítulo 5, em relação à morte aparente de Lázaro, onde Jesus, ele depois de ficar dois dias ainda, aguardando, vai lá onde está Lázaro, e ele encontra Marta, encontra Maria, ele já havia dito que a morte de Lázaro não era uma morte verdadeira, ele sabia que Lázaro não estava morto efetivamente, tinha uma aparência de morto, mas é relatado no Evangelho de João que Jesus se perturba e chora. E, inclusive, é interessante que é o único, a gente sabe que todas as pessoas que são extremamente bondosas, elas têm uma capacidade de empatia muito grande, elas são muito emotivas, elas se emocionam com muita facilidade, não quer dizer que eles estão chorando de tristeza, mas ele chora, então isso mostra a capacidade de empatia, de como Jesus conseguia se colocar no lugar daquelas pessoas, ele sabia que Lázaro não estava morto, ele sabia que ele iria ali produzir um fenômeno que Lázaro voltaria da morte aparente, mas mesmo assim ele chora, ele se perturba e chora, esse é o relato evangélico. O que é isso? É o menor versículo da Bíblia. Do capítulo quinto de João, né? Então, veja como a capacidade de empatia de Jesus, ele se emocionou porque aquelas pessoas estavam emocionadas, ele se colocou no lugar daquelas pessoas, diferente desse choro depressivo que é relatado algumas vezes, não tem nada a ver com a personalidade de Jesus. E a doutrina espírita, qual é a ferramenta que ela nos apresenta em relação a desenvolver essa capacidade de empatia? A parte moral do espiritismo é toda a doutrina, os 21 livros de Allan Kardec são livros de filosofia moral, filosofia moralizante. Só destaca agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17, sobre a piedade. Então, para a doutrina espírita, a piedade, é a ferramenta para o desenvolvimento dessa competência, dessa qualidade emocional que é a empatia. O Evangelho diz assim, a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se interneça diante das misérias e os sofrimentos dos vossos semelhantes. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. o amor é devotamento, o devotamento é o esquecimento de si mesmo e este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência aquela que o Divino Mestre praticou em toda sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então observemos a empatia que é uma competência emocional, Allan Kardec ele trans, ele analisando os ensinos de Jesus, ele transforma, transforma na palavra paralela, seria a piedade, aprender a sentir compaixão, piedade, comiseração da pessoa que está em algum grau de necessidade. Todas as pessoas estão com algum grau de necessidade. enquanto a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, primeiro a gente não consegue olhar para nós, porque como eu gostaria que alguém, quando eu estivesse num momento difícil, colocasse, se colocasse no meu papel e sentisse todas essas emoções, toda essa compaixão pelo outro. Precisamos realmente desenvolver, nós estamos falando da inteligência emocional e das competências dessa inteligência e olha quanta coisa nós podemos aprender com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, quanta coisa o Espiritismo traz para nós com outro nome, mas que ainda a ciência está desenvolvendo, a ciência está pesquisando e Kardec já trouxe com muita habilidade para nós tudo isso. Então, vamos desenvolver também a nossa inteligência emocional e paralelo desenvolvendo nossas virtudes. Não é isso? E falando, como nós falamos agora da empatia, já que a gente está pensando na empatia, pensa também no outro, a gente também vai ter que desenvolver um pouquinho de colaboração e cooperação. Vamos falar aqui, Fabiano, o espírito de colaboração e cooperação também é uma competência emocional? Também é uma competência emocional. Essa questão do Espiritismo, o Espiritismo é uma nova ciência e ela é uma ciência que tem como objetivo conhecer a origem dos espíritos, a natureza dos espíritos, o destino dos espíritos e as relações dos espíritos, do mundo dos espíritos com o mundo material. Então, ele como uma nova ciência, ele é uma ciência diferente. Então, enquanto as ciências psicológicas, que estudam a inteligência emocional, tem como objetivo o desenvolvimento dessas qualidades emocionais, o Espiritismo, ele vai além. É o desenvolvimento das qualidades emocionais com o objetivo de progredir moralmente. Então, ele é uma ciência moralizadora, é uma filosofia moralizadora. Por isso que se fala que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia com consequências morais e religiosas, religiosas, porque ela faz um sentimento de ligação entre os homens. sobre o Espírito de colaboração, ele é uma competência inequívoca. O resumo dela, a explicação dela é a capacidade de produzir um sinergismo de trabalho entre a equipe, um sinergismo entre as pessoas, fazer com que as pessoas se alinhem na mesma visão para atingir um determinado objetivo. E Jesus, ele dá um exemplo de capacidade de alinhar pensamentos diferentes no sentido de equipe, muito interessante. Ele junta elementos absolutamente impossíveis de serem unidos. Por exemplo, é sabido que naquela época os zelotas eram uma seita ultra-radical dentre os judeus. Eles tinham um ultranacionalismo, eles tinham uma adesão completa às leis judaicas, e eles encaravam como inimigos o dominador romano. Inclusive havia, segundo esses estudiosos, um acordo entre os zelotas de que se um judeu se associasse aos dominadores romanos, deveria sofrer uma consequência. Mas a gente conversa depois do intervalo. Se você falar rapidinho, ainda dá um pouquinho. Acho que não dá tempo. Dá não? É, então. Porque a gente fica muito se empolgado em saber que às vezes duas palavrinhas juntas, olha quanta coisa elas se transformam, né? A gente volta para eles. É, porque é bom a gente saber, porque é muita informação interessante. Mas é isso mesmo, gente. Por enquanto, nós vamos a um pequeno intervalo. E voltaremos já já. É, a gente... Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Fabiano Pereira Nunes médico expositor espírita e que também participa do grupo Espírita Rivaio Ele continua nos falando sobre inteligência emocional que é a segunda parte de um programa muito interessante que já aconteceu semana passada e que tem tanto assunto para ser falado que eu acredito que ainda vai ocorrer um terceiro mas então nós estamos falando aqui na primeira parte do programa em que você falou sobre colaboração e cooperação sendo competência emocional mas você estava citando alguém no primeiro bloco e conclua então o seu pensamento Bem nós conversamos antes do intervalo que espírito de colaboração e cooperação são competências o espírito é competência emocional e o que ele significa alinhar a visão de um grupo com o objetivo de desenvolver nesse grupo o espírito de equipe e a gente estava se referindo aos elotas que era uma seita judaica ultranacionalista e que havia segundo os estudiosos um acordo entre os elotas de esfaquear no meio da multidão qualquer judeu que se associasse ao dominador romano e havia muitos judeus associados porque haviam funcionários dos romanos em todas as cidades da província da judéia que era uma província romana na época de Jesus então por exemplo os publicanos eles eram funcionários públicos de Roma cobravam os impostos e para os elotas eles eram os mais odiáveis e os elotas tinham um ódio visceral dos publicanos porque eles consideravam como judeus traidores de Moisés mas é interessante que nesse sentido Jesus desenvolve o espírito de colaboração e cooperação porque entre os seus discípulos Jesus coloca como discípulos amigos e irmãos justamente Simão o zelota e Levi que era um publicano então dois discípulos que deveriam ser inimigos viscerais Jesus faz um movimento de enorme inovação e os coloca como amigos e irmãos eles se tornam amigos e irmãos então mostra como a inteligência emocional de Jesus conseguiu alinhar a visão de dois duas pessoas totalmente diferentes mas conseguiu fazer com que eles olhassem no mesmo sentido ele alinhou a visão dos dois e eles deixaram de lado os ódios viscerais e passaram a ter um objetivo único então a inteligência emocional relacionada ao espírito de colaboração e cooperação também pode ser desenvolvida Allan Kardec na sua viagem espírita em 1862 fez diversas palestras esse livro é obrigatório para o movimento espírita todos os livros de Allan Kardec são obrigatórios mas para o movimento para os grupos espíritas as associações espíritas as federações os conselhos espíritas os conselhos que Allan Kardec oferece nessa viagem espírita são conselhos universais para o movimento para o trabalho na série espírita por exemplo no discurso que Allan Kardec faz nas reuniões gerais com os espíritas de Lyon e Bordeaux o terceiro discurso Allan Kardec aborda essa questão da comunidade Allan Kardec diz assim a comunidade é a abnegação mais completa da personalidade então tanto Simão Zelota quanto Levi o publicano tiveram que fazer uma abnegação da sua personalidade eles deixaram de lado aspectos importantes que eles consideravam da sua personalidade cada um devendo dar de si pessoalmente ela requer o mais absoluto devotamento ora o móvel da abnegação e do devotamento é a caridade isto é o amor ao próximo então Allan Kardec mais uma vez coloca a caridade como uma alavanca para o desenvolvimento de qualidades e competências emocionais aqui no caso Allan Kardec falando sobre o espírito de comunidade e a abnegação que as pessoas tem que ter então agora vamos saber o que que você pode nos dizer sobre inovação enquanto habilidade emocional é a inovação na definição de Daniel Goleman é sentir-se aberto e a vontade diante de novas ideias novos enfoques novas informações ele aponta como sendo uma condição imprescindível para se construir relacionamentos interpessoais produtivos seja na esfera social seja na esfera familiar Jesus tem inúmeros exemplos de comportamento inovador um que sempre até já conversamos sobre isso numa ocasião passada era a questão da comensalidade aberta na sociedade judaica aliás em quase duas sociedades sentar-se à mesa não é só um ato de refeição ele também tem seus simbolismos tem suas estruturas de poder social de hierarquia social então na sociedade judaica o lugar principal ficava o varão hebreu mais importante ou era o pai da família era o arrimo da família no caso do grupo de Jesus ele por ser o filho mais velho e ser um rabi o local preferencial na mesa de alimentação na comensalidade seria o local de Jesus e as pessoas se sentavam por ordem hierárquica de acordo com a sua proeminência na comunidade judaica obviamente quem não tivesse 13 anos que não tivesse feito seu bar mitzvah não poderia se sentar e as mulheres também não poderiam se sentar apenas servir se fossem mulheres chamadas mulheres justas que eram mulheres que seguiam a tradição dos ensinamentos do judaísmo das leis judaicas e Jesus então ali se hoje em dia isso caiu um pouco a gente se alimenta vendo televisão sentada no sofá um hábito não muito bom além também de muita gente não ter esse conhecimento na época do vovô e da vovó vovô e vovó sentavam no lugar de preferência pegavam a coxa do frango etc mas na comensalidade do povo judeu ali se estabelecia a estrutura de hierarquia e poder da sociedade inconscientemente mas era da sua cultura da sua tradição e Jesus ele subvertia totalmente aquela estrutura de hierarquia e poder porque embora ele fosse o varão hebreu mais proeminente era ele quem servia as pessoas então ele já desestrutura aquelas algemas mentais sobre a estrutura de poder porque a proposta do reino de Jesus esse reino na vida futura na vida espiritual é um reino onde as pessoas são iguais elas podem não ser iguais em inteligência podem não ser iguais em riqueza mas espiritualmente são todos iguais são todos filhos de Deus uma outra questão interessante é que nessa quebra da hierarquia quando os discípulos brigavam em escondido então tem várias passagens onde Jesus está em casa e aparecem os discípulos e Jesus pergunta o que vocês estavam discutindo no caminho o que nós estávamos discutindo e o relato evangélico diz eles estavam discutindo justamente quem era o maior no reino dos céus quem é ser o digamos assim o primeiro ministro na linguagem atual quem é ser o mais importante porque eles achavam que o reino de Jesus era um reino na terra eles não tinham entendido a dimensão espiritual de Jesus que o reino dele não era desse mundo e eles estavam discutindo justamente isso e Jesus falava olha os príncipes das nações eles não são assim eles tiranizam eles dominam pelo poder entre nós não pode ser assim quem quiser ser o primeiro no reino dos céus vai ter que ser o último servo de todos quem quiser ser o primeiro vai ter que ser o último porque da mesma maneira a questão das crianças as crianças não tinham lugar junto aos adultos então por exemplo Jesus como um rabi quem teria qual era a tradição ter acesso ao rabi primeiro os homens mais santos as pessoas mais puras as pessoas de maior preponderância e quando crianças quiseram mães quiseram levar crianças para se aproximar de Jesus os discípulos queriam botar para correr eles estavam ali prontos para expulsar porque isso era um absurdo isso era uma transgressão da estrutura normal cultural eles não fizeram não faziam por mal da estrutura de hierarquia e poder porque a criança chegar perto do rabi não pode nem chegar perto é olhar de longe e olha lá e Jesus os adverte briga duro com eles ele é muito duro desde que essas crianças cheguem a mim não se não não as imbaraceis o reino dos céus é justamente de quem se parece com as crianças então ele está se referindo conforme explica Allan Kardec não só a infância material que é uma prioridade sempre foi a prioridade do professor Rivai e era uma prioridade de Jesus mas ele estava se referindo à infância espiritual as pessoas para se aproximarem de Jesus teriam que ser as pessoas na sua infância espiritual quem mais precisava dos ensinamentos de Jesus então aliás uma mulher não poderia nem interromper falar com um homem em local público muito menos um rabi podia ser a coisa mais urgente do mundo uma mulher não podia chegar para um rabi e parar para falar qualquer coisa isso era proibido na lei na tradição e as pessoas tinham uma confiança danada paravam falavam tocavam mexiam isso era uma total e completa inovação no sistema de estrutura de hierarquia e poder que Jesus havia estabelecido Allan Kardec no livro Revista Espírita de janeiro de 1876 tem um artigo onde ele diz assim o título do artigo as mulheres tem alma obviamente para a gente para nós isso é óbvio mas durante muito tempo na tradição da igreja romana as mulheres não tinham alma era um problema que a gente tinha santo mas não tinha nenhuma bula nenhum decreto da igreja romana dizendo que as mulheres tinham alma só não sei quanto tempo depois eu não sei com precisão histórica qual foi o século que nós demos uma alma para vocês vocês não tinham nem alma mulheres agora e depois de muito século nós decidimos dar uma alma para vocês foi o Papa Paulo III século XVI XVI até o século XVI nem alma vocês tinham mas nesse artigo Allan Kardec sobre as mulheres tem alma Allan Kardec tece essas considerações que essa igualdade ela tem que ser radical não no sentido de radical no sentido revolucionário mas radical no sentido de conceito porque no corpo de homem no corpo de mulher é o mesmo espírito que ora reencarna como homem ora reencarna como mulher assim como ele reencarna como rico reencarna como pobre então quando você estabelece uma estrutura hierárquica dura e rígida tudo bem enquanto você está reencarnando como príncipe está tudo bem agora o problema é quando você for reencarnar como servo aí você não vai então ele mostra pela lógica da evolução e da reencarnação como essas estruturas elas não fazem sentido elas tem que ser aprimoradas o que é isso? inteligência emocional se chama inovação e o espiritismo a doutrina de Jesus e o espiritismo direciona no sentido de moralizar esse conceito da inteligência emocional além da simples questão da inovação agora eu queria saber um pouquinho sobre autoconfiança você falou alguma coisa de confiança entre linhas mas fala um pouquinho para mim sobre isso autoconfiança olha faz parte de habilidade emocional de uma qualidade emocional ter certeza do próprio valor e da própria capacidade todos nós estamos em busca de desenvolver a humildade a modesta modéstia mas ela não tem nenhuma correlação com a questão da autoconfiança a modéstia significa não achar se achar superior a outra pessoa ou não ferir melindrar a outra pessoa com as suas qualidades pelo contrário porque a humildade vem de humus da terra que é servir de alimento para que a outra pessoa cresça então a humildade conforme a gente encontra na doutrina espírita é desenvolver a inteligência e a vida das outras pessoas e não necessariamente diminuir o seu próprio tamanho porque você vai pedir um beija-flor não voa não para não humilhar a galinha que não consegue voar não o beija-flor foi feito para voar então ter qualidade ter potencialidade ter aptidões não significa que elas não devam ser usadas o que a humildade e a modéstia ensinam é que elas tem que ser usadas para desenvolver as outras que estão ao seu redor porque essa é a missão do homem inteligente na terra está em um evangelho segundo o espiritismo então é por isso que Jesus em diversas situações mesmo sendo o homem mais humilde que já pisou na terra ele dizia eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá no capítulo 25 de um evangelho segundo o espiritismo o capítulo ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará é o capítulo aliás é o item é esse o capítulo é buscar e achareis Allan Kardec desenvolve essa questão o homem pode muita coisa principalmente se ele tiver com a ajuda de Deus mas ele vai ter que desenvolver ele vai ter que implementar ele vai ter que colocar em ação então a autoconfiança é uma qualidade emocional muito importante porque sem autoconfiança você não atravessa nem a rua você vai ficar parado não vai nem atravessar o sinal então é uma qualidade a maior hora a gente vê que as pessoas que têm a autoconfiança são pessoas que não têm medo de errar um dos grandes medos que nós temos é de errar e de sermos criticados porque erramos decepcionarmos o outro e nos decepcionarmos conosco mesmo então a autoconfiança significa saber eu sou capaz de errar e se eu errar eu vou tentar consertar mas eu vou tentar e eu vou tentar até conseguir mesmo que eu não consiga da primeira vez então essa qualidade inteligência qualidade emocional não é a qualidade de quem é insensato e faz algo de que não é capaz mas acha que não eu consigo e não é capaz não é alguém que está disposto a errar a tentar mesmo que vá errar porque sabe que o erro é só uma fase do aprendizado e no processo de aprendizagem existe uma curva onde no começo você erra erra muito vai errando cada vez menos até que depois de um tempo se atinge o chamado grau de excelência que é onde a pessoa pratica mais tentativas com menos erros e mais acertos eu também sou adepta ao tentar seja o que for porque as vezes a gente fica aquela pessoa que fala não não adianta não vai dar certo aí você acaba perdendo o seu bom ânimo e não pode porque uma coisa é certa o não já existe então vamos tentar o sim para mim tudo dessa maneira agora a gente está falando então da autoconfiança e merecer confiança também é uma habilidade emocional? segundo os estudiosos da inteligência emocional sim merecer confiança é o mesmo que confiabilidade que é a pessoa ser reconhecida por ter altos padrões de honestidade e de integridade então esse merecimento de confiança na linguagem da inteligência emocional significa isso ter um alto padrão de honestidade e integridade então na vida de Jesus são inúmeros exemplos que ele nos deixa uma um dos confrontos dele com as autoridades que o colocavam contra a parede ele diz assim quem dentre vós me convence do pecado quem dentre vós me convence do pecado buscando o significado dessa expressão porque existem muitas expressões que atualmente para nós fazem sentido mas talvez no futuro não façam mais sentido engolir sapo engolir sapo porque a pessoa come um sapo mesmo não é uma expressão que significa suportar determinadas ofensas e determinadas situações então algumas expressões encontradas no grego do antigo testamento elas já não fazem mais tanto sentido então você tem que buscar a exegese que é traduzir e interpretando para buscar o melhor o melhor tradução entendimento para aquelas palavras então essa frase quem dentre vós me convence do pecado parece que ela teria o seguinte significado quem de vocês consegue apontar uma única coisa errada na minha vida a autoridade moral de Jesus se devia ao fato de que em toda vida dele ninguém tinha encontrado nada que mostrasse que ele tivesse cometido uma falha de caráter uma falha de integridade ou seja merecia confiança a prova disso nós encontraremos em Mateus capítulo 22 onde para tentar Jesus é proposto a questão da moeda não é então qual é o discurso eles dizem assim está no evangelho mestre sabemos que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus e de ninguém se te dá porque não olhas as aparências dos homens dizem-nos pois que te parece é lícito pagar o imposto a César ou não então embora fosse ali uma atitude maliciosa porque pagar impostos era uma era uma transgressão à lei de Moisés e eles também odiavam essa questão de ter que pagar impostos porque eles pagavam impostos para os romanos e o imposto não era reinvestido na sociedade era um imposto levado para Roma então eles colocam a questão justamente para tentar colocar Jesus numa saia justa vamos dizer assim mas antes eles usam esse discurso sabemos que você é verdadeiro que ensina a verdade e que não olha as aparências dos homens então os próprios inimigos de Jesus reconheciam nele a sua integridade a sua honestidade não existe melhor prova de honestidade integridade do que seu inimigo reconhecer que você tinha integridade agora a resposta ela não é dai a César o que é de César é devolver a César o que é de César tem uma diferença ele pede para mostrar a moeda o que tem nessa moeda de quem é essa face é de César as pessoas usavam a moeda romana porque eles queriam você poderia usar a moeda romana era uma riqueza de Roma que circulava eles tinham interesse em negociar com os viajantes com quem passava pela Galileia que era a passagem para o Egito e essa era a importância da província da Judéia era uma passagem para o Egito era a única importância era geográfica mesmo então as pessoas não estavam interessadas em negociar com Roma as cidades não estavam sendo imbelezadas não havia trabalho sendo oferecido por causa justamente da dominação romana então se a lei manda pagar o imposto você devolve para a César que é de César porque no templo de Jerusalém ainda existia uma outra moeda uma moeda que só circulava no templo então existiam os cambistas no templo de Jerusalém justamente para trocar as moedas que circulavam pela moeda que circulava dentro do templo de Jerusalém então aquela moeda era de César então a inteligência de Jesus era realmente desconcertante fascinante mas o que significa na essência que os valores espirituais ele estava ali para desenvolver os valores morais espirituais as questões materiais não eram da alçada de Jesus vamos propor aqui uma observação para ajudar os ouvintes o Fabiano usou uma expressão muito popular saia justa imagina Jesus de saia justa então vejam isso o que é em verdade o que é tecnicamente o que aconteceu o nome dessa figura o nome disso é dilema o que é dilema é fazer uma proposição onde há duas alternativas só que as duas alternativas levam ao outro que propôs a desgraça não tem saída interessante popularmente também é a balada no carinheiro se correr se fugir não tem jeito então qual era a proposta dilemática nessa questão se ele diz não é justo devem pagar sim é tudo bem é tudo bem com os romanos mas de ordem dos judeus se ele diz não paguem claro o romano merece estava bem com os romanos estava com o ordem tem qualquer situação que ele respondesse sim ou não não podia ser sim ou não o dilema não pode ser sim ou não porque não tem saída se assim agrada uma parte se não desagrada a outra então ele manda a moeda ele tem uma terceira saída que é não responder ao dilema e apresentar uma questão quem é que está lá devolveu para eles a pergunta maravilha né olha quanto aprendizado mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa mas feliz porque aprendemos bastante mas ainda com a expectativa de continuarmos isso mais a frente professor suas despedidas muito obrigado a todos felicidades próxima semana vai haver o programa ou essa gravação vai ter sim professor gravação é mais a frente né é depois é que vamos gravar mais muito obrigado a vocês todos Fábio Fabiano também agradeço pelo convite um grande abraço para todos os ouvintes este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radiorio-de-janeiro ponto am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade Emílio Brasileiro cita não se pode exigir que alguém saia repetidamente de um nível de compreensão e de evolução para outro mais avançado sem as adequações necessárias que possam dar suporte para a prática dessas novas e reais concepções perfeitamente experimentadas por quem já se conheceu através do esforço do trabalho e da renúncia construtiva Conclui Emílio Brasileiro Trabalho é todo o tempo útil caracterizado por promover a evolução intelectual e moral do ser O respeito ao livre arbítrio é um dos primeiros passos para o equilíbrio emocional do amor ao próximo A educação emocional pode parecer lenta aos olhos dos homens mas o processo educativo ou evolutivo exige esforço agilidade ou dinamismo sincronia regularidade harmonia beleza ordem e perfeição Assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro